Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegance Costuras. Faz tempo que eu faço vídeo, né gente? Tô de parede nova agora pra vocês aí do canal. Queria contar a história desse pia coach. Não é nem o sobretudo, nem o casaco, porque o sobretudo vem até aqui e o casaco é na altura do bolso. Ele é um pia coach, é como se fosse o trench coach, só que é masculino. Esse cliente comprou esse pia coach e aqui nessa região ele tava todo no couro sintético, não. No sintético, no couro que o pessoal chama de couro ecológico. E aí começou a acontecer, a gola começou a escamar. A gola ficou nesse estado quando ele trouxe aqui pra gente. E aí ele queria que trocasse toda a parte. O que eu falei pra ele? Não dá pra trocar, só consigo trocar a gola. Por quê? Porque a peça dele, ela tem um caseado internamente. E esse caseado aqui a gente não consegue refazer, é o maquinário. E aí ele autorizou. Aí o que ele fez? A gola dentro, ela era ponte aguda igual essa. Ele pediu pra gente arredondar. Então a gente arredondou a gola pra ele. E na execução, na hora que a gente tava trocando o couro, o sintético por couro, o que que começou a acontecer? Essa peça tava novinha. Ela começou a reagir, gente. Por isso que eu não ajusto o sintético às vezes. Ó, ela começou a comer. E isso a gente tava trocando o couro. Aí eu mandei uma foto pra ele e falei, sua peça tá reagindo. Ele falou, eu pedi pra você trocar tudo. Eu falei, isso é verdade. Ele falou, vê o que que dá pra fazer, ó. Ela começou... Gente, ó como é que fica o sintético. Ó, ele é uma cera, gente, ó. Ele vai soltando. Tá vendo? Isso é um tecido, não dá, não tem como você mexer aqui. Enfim, aí eu falei pra ele, a sua peça é casada. Ele falou, não, eu confio em vocês. É aqui que eu sugeri. Falei, não dá pra refazer o caseado. O que a gente pode fazer é igual algumas peças de couro. A gente vai cortar e fazer a costura em volta. E aí a gente fez isso, ó. A gente fez a costura em volta, então na parte do couro. Ela tem uma entretela aqui pra não romper o couro. E a parte de dentro é o caseado. Então são detalhes que a gente tem que ver pra ver pro cliente se vale a pena ou não. Então esse pia coach... Porque ele falou, se você não trocar, eu não vou usar. Ele falou, eu vou perder um casaco desse. E aí a gente colocou a peça pra ele. Tá vendo? Então dá pra restaurar couro? Sim, desde que a peça... A estrutura da peça principal seja tecido. Aí eu consigo trocar. Tati, quanto que saiu isso pro cliente? Quatrocentos reais. Sai uma troca dessa. Não é nem tanto, gente. Pela execução. É por causa da peça de couro. Aqui a gente precisa usar uma pelica e meia, mais ou menos. Porque ela é cortada diferente, tá vendo? Então a gente não consegue usar uma pelica que tem mais de um bichinho. Porque a pelica é muito pequenininha. Então a gente usa mais de uma pelica pra fazer um trabalho desse. Porque tá vendo? A bola é cortada no bodê. Então a gente tem que seguir todo esse parâmetro. Esse casaco aqui dele eu acho que é da... Nem vi o etiqueto dele. Enfim. Ah, é da Zara. É um casaco da Zara. Zara mesmo. Aqui, ó. Mostrar pra vocês. Tá bom? Gente, saudades de fazer vídeo. Eu não tô fazendo... É porque eu não quero. É porque o Vitinho não tá vindo fazer vídeo comigo aqui na Virolímpia. Já entrego logo. Então aí eu não consigo fazer vídeo. Porque aí quando ele tá aqui eu sou obrigada a fazer vídeo, né? Que a gente dá trabalho pra ele. Mas aí não vem. Gente, obrigada aí. Deixa os comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.